Rádio Mania é ao vivo! Ronaldo! Ronaldo! O que eu quero mesmo é ter você Pra mim Ser o mesmo dessa fonte de amor Tantar Sonhar contado em tê-la em meus troços Pra abrandar meus anseios Rádio Mania Como grande vio acolher Pro mar Conseguindo a correnteza do prazer Especial Chego a pensar estou no paraíso Cheio de felicidade Faço crer que esse amor É igual entre a gente Posso virar pra você Nunca se viu tanto amor Assim tão diferente O amor dos deuses e beijer 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 Pra estar junto com você Pra estar junto com você a todo tempo Amor dos deuses e beijer 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 Amor dos deuses e beijer